Salve pessoal! Salve Guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Guerreiros. Hoje é um formato novo. Normalmente é sempre o Ângelo que está de frente aqui dos vídeos. Hoje a gente está, esse final de semana estamos fazendo um acampamento aqui na base do Guerreiros e vou aproveitar para mostrar um pouquinho sobre a área aqui da nossa base, que é a Mata Atlântica. Vocês podem ver, não sei se conseguem reparar, mas já teve um pouquinho de chuva hoje, ventou bastante, tem algumas árvores já caídas, né? Um galho acabou de cair agora. Então está bem, vamos dizer assim, bem zoado mesmo esse local aqui de acampamento. Eu vou passear com vocês, a base fica um pouquinho mais lá para cima. Eu desci aqui um pouquinho para dar uma mostrada aqui com vocês, tá ok? E aí já está, hoje é dia 16 de abril, o acampamento aqui do Guerreiros. E está sendo bem, bem diferente, bem atípico esse clima que a gente está passando. Normalmente em abril a gente não pega esse tipo de chuva, é sempre um momento de estiagem e a gente sempre pega esse tempo de chuva, essa espancada de chuva em março, entre fevereiro e março, que é quando o verão já está metendo o pé. Mas abril sempre é a parte mais de estiagem e já está começando a esfriar. Então é bem atípico mesmo com esse clima que a gente está vivendo. Eu vou mostrar para vocês o riacho, um dos riachos que a gente... Só tomar cuidado aqui, que está meio escorregadinho. Um dos riachos que a gente coleta água. E o engraçado que esse mês ainda, esses últimos meses, teve bastante chuva aqui. Tanto que caiu bastante árvores no caminho, na trilha, que a gente chegou aqui. Onde a gente teve até que mudar a rota. E para quem não conhece, os membros que não vem muito aqui na base, não conseguiria chegar pelo caminho tradicional, né? O caminho já antigo. E aí a gente tem que montar, fazer um outro, uma outra trilha. Então, parece que já ficou noite, né? Mas é assim mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá claro o dia, mas como as copas da árvore tampam bastante aqui o céu, tem alguns pontos que ficam bem escuros. Então, esse aqui é um dos riachos. Esse aqui vem lá de cima. Antigamente a gente tomava banho lá em cima. Então, a gente usava bastante ele. Agora a gente usa água de outra fonte. É essa daqui. Vou virar aqui para vocês. Essa daqui é a água que a gente passa. É o primeiro coleta de água que a gente faz quando chega aqui na base. A gente enche nossos plantinhos. E aqui, ela vem lá de cima. Tá vendo? Tá vendo? Vamos até ali o voo. Aqui, ó. Vou falar com vocês aqui. Temos uma árvore que acabou de cair aqui, ó. Acabou não, assim. Que caiu por esses dias. Uma árvore grande, grande porte. E esse tipo de queda de árvore muda totalmente o cenário em mata fechada. Por exemplo, aqui você vê... Vou botar aqui para você ver. Vocês vêem que aqui é uma parede verde. É uma parede verde que você não consegue ver muito além disso aqui. E às vezes, quando cai alguma árvore que muda o cenário, apaga a trilha, muda ponto de referência, isso aí acaba te desorientando. E você acaba perdendo o caminho, ficando perdido, tendo que voltar para refazer o caminho. E é bem complicado. E se não tiver bastante senso de orientação, ou conhecer mais de um ponto de referência, você acaba ficando perdido. Subimos mais um pouquinho na parte do riacho. Para você ver aqui que já tem uma galhada aqui caída. Que, na verdade, é uma árvore. Vendo esse galho seco aqui? Galhado seco não, é folhado de morto. É de uma árvore maior. Vocês vão ver ali. Não sei se vai dar para ver no outro vídeo. Que é uma árvore que caiu, uma árvore grande. Então, já é um cenário mais diferente. E... Vou ficar passando. Vocês podem ver, cara, é muito úmido isso aqui. Essa aqui é a parte dela. das margens do riacho. E vamos ver se a gente até consegue achar aqui uns camarãozinhos. E o cenário de sobrevivência é mais um recurso que você pode ter. E isso aí que está correndo ali no esprimo da água são baratinhos. Barata d'água. E o cenário de sobrevivência é mais um recurso que você pode ter. Alguns dizem que esse tipo de barata, quando está na água, é sinal de que a água é limpa. Começou a chover de novo. Vou mostrar aqui. E aqui continua. Aqui continua o riacho, ele sobe aqui e vai para abaixo da base. Então, é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passeio que a gente fez aqui. Vou passar mais a fazer esses tipos de vídeo aqui para o canal do Guerreiros. Antigamente eu fazia para o meu canal. Mas eu vou transferir esses vídeos aqui para o Guerreiros. Para ter mais conteúdo do Mata Atlântica, mais coisas voltadas ao mato aqui no canal. Está ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o like. E se é novo no canal, já se inscreve que temos vídeos. Vamos ter vídeos como esse aí praticamente toda semana. Está ok? E é isso aí. Vamos nos falando. E eu posto mais vídeos como esse aqui, desse estilo aqui para vocês. Mas deixe aí nos comentários se vocês gostaram. Valeu? Até mais.